O Amor Exigente Olá, caros amigos, caros telespectadores. Estamos iniciando mais um programa, janela aberta aqui pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje vai falar sobre o Amor Exigente, que é um programa de qualidade de vida. Você já ouviu falar sobre o Amor Exigente, sobre esse programa de qualidade de vida? Amor Exigente também eu não conhecia. Conhecendo agora, para preparar o programa, nós convidamos as duas coordenadoras do programa Amor Exigente aqui em Belém, que vão falar aqui para nós sobre esse programa muito interessante. Trazendo para vocês a Iraneide Camargo, que está vindo aqui nesta noite. Obrigado, Iraneide. Boa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Theo. Também a Maria de Jesus Albuquerque, que se dispôs a vir aqui conosco. Boa noite, Maria de Jesus. Seja bem-vinda. Boa noite, Theo. Boa noite aos telespectadores também aqui da Fundação Nazaré. Que bom. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Está certo. Eu também fico muito feliz. E o Amor Exigente mesmo, é? Esse nome assusta, né? Esse amor que exige. Mas é só a gente substituir o exigente por disciplina, por apoio, por limites. Aí ele não fica tão pesado assim, né? Só que esse exigente, ele não é para o outro. É o exigente comigo. Porque quando nós conhecemos o programa, quando eu conheci o programa, eu estava assim, sem limites, sem disciplina. E ele veio assim, me nortear. Eu confesso a vocês que quando a gente fez a pauta do programa, eu me perguntei. Mas elas são freiras? Elas são de que congregação? O telespectador vai perguntar isso. Elas são freiras? São religiosas? Aí vocês me esclareceram que não, né? Vocês são... Trabalham, né? Voluntários, e isso é um programa. É um programa de qualidade de vida chamado Amor Exigente. Nós vamos conhecer agora. Como é que surgiu esse programa? Como é que ele apareceu aqui no Brasil? Eu queria que vocês apresentassem o programa ao nosso telespectador. Por favor, Maria de Jesus. O Amor Exigente, ele é um programa norte-americano. Ele veio para o Brasil trazido por um padre. Padre Haroldo Rã, né? Este padre, ele já trabalhava aqui no Brasil com prostitutas, com alcoolistas, né? E ele pegou este livro, né? Trouxe para o Brasil e começou a trabalhar. Isso mais ou menos em que ano? Em 1984. 84. 84 foi. Aí quando ele chegou aqui no Brasil, né? Ele trabalhava só com os meninos de rua também, né? Aí ele, com o programa, surgiu a ideia de ele trabalhar a família desses meninos. E aí o programa do Amor Exigente, ele é muito direcionado para a família. Aí ele teve um apoio também de uma senhora por nome Mara Silvia Carvalho de Menezes, que é autora desses livros. Amor Exigente com a Prevenção. Certo. O que é o Amor Exigente e Amor Exigente para Professores. E aí eles começaram a fazer todo um trabalho, né? Que, como é materializado este programa? Através de grupos de auto e mutua ajuda. E nós já somos, Theo, assim, mais de 10 mil voluntários. Nós temos, assim, todo o Brasil, no Chile, no Paraguai, nos Estados Unidos, né? Temos também grupos de autoajuda, que já fica mais ou menos numa soma de 600 ou 700 grupos de auto e mutua ajuda. Aí nós temos toda uma metodologia, temos uma literatura, que inclusive você tem aí um dos livros, né? O que é Amor Exigente. Que aí o Amor Exigente, ele trabalha a prevenção, a comportamentos inadequados, ele trabalha a recuperação, quer dizer, quando a problemática já está instalada na família, né? Aquele comportamento inadequado, o Amor Exigente vai e trabalha a recuperação. Agora eu fiquei curioso, assim, o que seria essa problemática e o comportamento inadequado? Para o nosso telespectador entender, porque a pessoa está em casa, dizer o que ela está falando. Talvez eu esteja nesta circunstância. Eu queria complementar o que a Jesus falou sobre a vinda do Amor Exigente para cá, para o Brasil. A autora dos livros, a Dona Mara, ela estava num momento muito difícil da vida dela. Tinha acabado de perder um filho no acidente de carro, um filho bom, amado. E ela estava muito triste, sem motivação para viver. E o padre Haroldo deu, assim, aquele ânimo. Vamos, venha trabalhar comigo, venha cuidar dos filhos, das pessoas que estão na rua. E ela traduziu esse livro para nós e adaptou a nossa cultura. Porque como ele é uma literatura norte-americana, o original, que é o Tove Love, ele tem a abordagem da cultura dos americanos. E ela transformou para a nossa cultura. É bem interessante isso. Aí você falou assim, o que seria esses comportamentos inadequados? Um deles, a mentira. Temos pessoas na nossa família que mentem muito. E aí a nossa cultura, às vezes a gente se engana achando, ah, é só uma mentira. Só que por trás dessa mentira tem um bom ou um caráter muito ruim, né? Certo. Que é esse caráter distorcido de mentir muito, de manipular, de roubar da criança, do jovem. Esse caráter todo faz com que ele distorça a realidade das coisas. Mentir parece que é uma coisa banal e não é. A gente prejudica o outro quando a gente mente. Esse é um dos comportamentos inadequados. Roubar, manipular, ter o dom de saber inventar histórias que às vezes a gente acha engraçado. Ah, uma criança contando uma história. Ah, outra coisa. A criança que traz da escola, ah, eu trouxe a borracha do meu amigo. A gente não vai checar se era do amigo, mesmo se a criança pegou. São esses comportamentos e outros comportamentos que fazem parte da formação do bom caráter. Que precisa ser combatido desde muito cedo. Às vezes, nós não temos um filho, vamos dizer assim, envolvido com drogas, mas temos um filho violento, que só fala gritando, que machuca os pais, machuca a família com as palavras. Agressivo. Agressivo. E como é que isso se trabalha na metodologia? Sim. Que a curiosidade é essa, por exemplo. Que as pessoas estão perguntando, né? Tá, eu tenho um garoto em casa que mente. Vamos pegar a questão do filho da família, que talvez é mais próximo da gente. O menino que mente, que chega em casa com a borracha do colega, ou que é agressivo. Como é que a metodologia do amor exigente enfrentaria essa problemática? Tá, nós estamos apoiados em 12 princípios comportamentais, que são os princípios básicos, os 12 princípios éticos, uma espiritualidade pluralista e a responsabilidade social. Nesse caso que você citou, nós estamos bem no meio do princípio que aborda isso aí, que é o comportamento. Quando a gente se depara dentro da reunião, na reunião do amor exigente, a gente esclarece, a gente reflete sobre o princípio e ele nos facilita com que nós aprendamos o que nós devemos dizer para o nosso filho diante desse comportamento. Por exemplo, de quem é essa borracha? Ah, é do meu amigo. Aí lá no princípio diz assim, ó, o comportamento do teu filho afeta o meu e o meu afeta o do teu filho. Aí a gente vai checar, vai se informar, vai até a escola, vai até o amigo, essa borracha é sua? Não, então meu filho está mentindo. A borracha é do seu amigo. Então vá lá e devolva e faz a criança devolver. E aí tem toda uma questão de conversar, de dar bons exemplos também. Um comportamento do pai que afeta muito o filho, por exemplo, alguém liga para a sua casa e diz assim, ó, eu queria falar com o Theo. Aí você diz na frente do seu filho, diga para a pessoa que eu não estou. E você está lá. Você está ensinando o seu filho, mais tarde ele vai fazer isso. A mentir. A mentir. Aí a mentira, ela vem trazendo outras coisas também, né? Agora, eu entendi, mas assim, pelo que ela está dizendo, vocês reúnem, as pessoas participam de uma reunião, é isso Jesus? Como é que isso funciona? Isso, é através de reuniões em grupos de auto e mútuo ajuda. Lá nós trabalhamos toda a metodologia do amor exigente. Como ela falou, o amor exigente ele é pautado em quatro colunas. Quais são as colunas? Que são os primeiros, vamos lá. Princípios básicos. Princípios básicos. Princípios éticos. Princípios éticos. Responsabilidade social. Responsabilidade social. E espiritualidade pluralista. Espiritualidade pluralista. Esses princípios básicos, eles dão o norte de como nós temos que trabalhar todos os nossos comportamentos. Na verdade, é uma educação ou uma reeducação. Mas, por exemplo, você tem um grupo, daqui a pouco a gente vai dizer onde que se reúne, também dizer até o número de telefone para você. Aguarde só um minutinho, eles vão só primeiro entender. Mas você vai para a reunião e chega lá, eu digo qual é o problema que eu estou vivendo, é mais ou menos assim, pelo menos na minha cabeça está passando. Isso, Téo, isso. Por quê? Porque eu não conheço. Na reunião, a nossa reunião, ela é composta de dois tempos. São duas horas. No primeiro horário, nós damos as boas-vindas. Ok. Vou te colocar o que é a reunião do amor exigente. Isso. Tá? No início, você faz umas perguntas motivacionais, né? Como vai você? Aí nós respondemos cada vez melhor. Que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Essas perguntas, assim, são a marca, bem dizer, do amor exigente, né? Se você acreditar, através de todo o estudo dos princípios, você vai ficar, você vai praticar e ficar cada vez melhor. Ah, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Por que é o primeiro dia da minha nova vida? Porque hoje é que é o importante. O ontem já passou, o amanhã você não sabe como é que vai ser. Então, hoje você tem que viver o hoje com muita ênfase, né? Dando muita ênfase, querendo ser uma pessoa cada vez melhor. Bom, aí vai, tem um quadro de avisos, fala sobre os avisos, fala sobre a nossa espiritualidade, né? A nossa espiritualidade, que o amor exigente, ele é um programa de qualidade de vida que não é vinculado a nenhuma religião. Até porque todo mundo que quiser participar, não pode dizer, só é católico, só é evangélico, é espírita, qualquer pessoa com sua religião pode participar. Isso. Não é vinculado a nenhum partido político, não é vinculado a nenhuma comunidade terapêutica. Nós temos a nossa espiritualidade, né? Depois disso, nós falamos sobre um código de ética, que é muito importante nós termos esse código de ética na nossa reunião. O que seja bem-vindo ao amor exigente. O que você ouve aqui, o que você diz aqui, quem você vê aqui, aqui permanece. Isso é para que a gente possa ter confiança, adquirir confiança, né? E coragem. Por quê? Coragem para você falar de você, não falar do outro. Aí termina, fazemos uma oração, que é a oração da serenidade. Aí vai o primeiro horário, chega o segundo horário. E o que acontece? Nesse segundo horário é que você vai falar, você vai fazer o seu tratamento. Nesse horário aí, você fala de si, né? Primeiro nós estudamos o princípio do mês, né? O princípio do mês, por exemplo, nós estamos no sexto princípio. São doze princípios. Aí você estuda o amor exigente um princípio a cada mês. Na primeira semana, você estuda o enfoque eu. Por exemplo, aqui no comportamento, que nós estamos no sexto princípio, que é o sexto mês, né? Na primeira semana, você estuda sobre o enfoque eu. O quê? O princípio do comportamento. Por exemplo, eu. Como é que está o meu comportamento? Como eu estou me relacionando com as pessoas? Como é que eu estou me relacionando com as pessoas? Como é que eu sou como mãe? Como é que eu estou como avó? Como é que eu estou como profissional? Como é que eu estou como voluntária do amor exigente? Como é que está o meu relacionamento dentro da minha comunidade? Eu, sempre o foco sou eu. Na primeira semana. Na segunda semana, você vai dar apoio, porque o amor exigente é o programa que dá apoio, né? Você vai dar apoio ao outro. E quem é esse outro? Alguém que mora com você. Até a sua própria empregada, né? Doméstica. Você pode dar apoio para ela. De repente, você percebe nela, ou no seu marido, ou na sua esposa, ou no seu filho. Alguém de dentro da casa, entendeu? Como é que está o comportamento daquela pessoa. E aí você percebe que aquele comportamento está inadequado. E que você pode dar aquele apoio. Então, nesta semana, você vai colocar a sua meta, porque o amor exigente, ele... Nós usamos o amor exigente a meta, para que a gente possa mudar. No amor exigente, nós só mudamos através de metas. Toda semana, a gente sai com metas do grupo. Entendeu? Sim. Então, voltando lá. Até para que a pessoa possa também ter um parâmetro do que é que ela mudou, do que é que ela conseguiu. Isso. É, porque senão fica uma coisa assim, sem objetivo. É um grupo de ação. A gente reflete e vai para a ação. Reflete no grupo e vai para a ação. A ação é o envolvimento com todos esses locais que nós estamos envolvidos. Aí vem na terceira semana, que é justamente a sociedade. Nós somos influenciados e influenciamos os grupos sociais a que a gente pertence. Por exemplo, o grupo da comunidade, o grupo da igreja, o grupo do amor exigente. De repente, no grupo do amor exigente, eu percebo que a minha colega aí, a minha companheira, ela está com um comportamento que não é bom. Então, eu posso chegar, eu posso criar uma meta para mim, para dar um apoio para ela naquela semana. É, e assim, nas sucessivas semanas, vocês têm alguma coisa. E o interessante também, esse momento, é o que a gente chama de partilha. Isso que eu queria perguntar. Como é que é a partilha? Mas daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre a partilha no amor exigente. Não saia daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo a Irane de Girar de Camargo e a Maria de Jesus Albuquerque, que são coordenadoras do grupo, do programa Amor Exigente. Não é um grupo, é um programa de qualidade de vida, o Amor Exigente, que é muito interessante, eu de fato não conhecia, esse programa de Amor Exigente, que eu quero até mostrar para vocês alguns livros, que elas podem comentar um pouquinho. Prevenção com Amor Exigente, esse aqui é um dos livros mais famosos. Esse aqui é da Maria Silva Carvalho de Medeiros. Prevenção com Amor Exigente, olha só. Nas livrarias todas também temos da Mara. Amor Exigente para professores, prevenção na escola. Interessante esse, não é? Para trabalhar com as questões na escola, violência. Nas livrarias católicas ele está vendo, estou vendo que é da Loyola. Também. E esse aqui o que é o Amor Exigente, que também é muito interessante. Da Mara também, não é? O que é Amor Exigente. E aí eu perguntava para vocês sobre a questão da partilha. Falávamos, vocês estavam falando sobre esses princípios, trabalham-se os princípios nos grupos. E as pessoas partilham. O que as pessoas partilham com vocês? O que elas foram buscar no grupo, né? Por exemplo, quando eu cheguei no grupo. O que eu partilhei no grupo? A minha dificuldade de conviver com o meu marido, que abusava de drogas. Essa era a minha partilha. Para que eu entendesse a problemática. Porque a droga, ela puxa várias coisas. Certo. Violência, falta de dinheiro e outras desordens na nossa vida, né? A família que tem uma pessoa que está envolvida com drogas é uma família disfuncional. Eu percebi que a minha família era disfuncional. Os papéis se invertiam. Meu filho mais velho fazia o papel do pai, que o pai se drogava. Meu filho do meio fazia o papel do filho mais velho. E assim sucessivamente. Então, nós não conseguíamos nos harmonizar. Eu fui buscar numa reunião exatamente isso. Fazer com que a minha família se tornasse uma família funcional. Uma família de verdade. Onde nós pudéssemos conversar. Onde nós pudéssemos nos respeitar. Onde o amor fosse a tônica da nossa vida. Eram essas as minhas partilhas. Aprender a conviver com esse problema das drogas. E aqui a minha família pudesse se tornar uma família funcional. E durante quanto tempo você passou no grupo para poder dizer assim, não, aqui é um local que está me fazendo bem e que está funcionando? A identificação foi na primeira reunião. Eu me identifiquei logo. Caiu a ficha assim na primeira reunião? Na hora, na hora. Só que eu não conseguia falar. Eu passei seis meses. O tempo que ele passou internado, eu passei chorando. Chorando? Porque eu não conseguia falar nada. Eu tinha vergonha, muita vergonha. Do que as pessoas podiam pensar de você? Sim. E vergonha de achar que só eu estava passando por aquela situação. E o que destravou você para se expor? O que me destravou foi... Como eu só escutava e eu escutava as outras pessoas falando, aí eu fui começar... É, não só eu que passo por esse problema. Na casa dos outros também tem. E se na casa do outro tem e o outro está melhor, eu vou ficar também. Aí foi me despertando. E também a paciência das pessoas para me ouvirem, não me julgarem. Ah, mas como? Que ela não percebeu? Como? Entendeu? Essas coisas assim que a gente acha que só tem na casa do vizinho, não tem na nossa casa. Foi me acordando. E um belo dia eu parei de chorar e comecei a falar daquilo que fazia mal, daquilo que estava me prejudicando. Falei o quê? Das minhas emoções. Como eu era, os meus comportamentos, o que eu podia fazer para mudar. E aí eu recebi os retornos. Isso que é bom numa reunião. Porque você chega numa reunião para falar dessas coisas e de repente a pessoa já passou por aquele problema e vai dizendo, olha, eu consegui assim, olha, faz isso, olha, sugere. Aí eu ia, ah, isso aqui serve para mim, eu fui adaptando. Isso aqui não serve, isso aqui eu não vou fazer. Ah, mas isso aqui eu vou fazer. E cada um falava do seu problema. Você falou do problema com o seu marido, outra pessoa falou de um outro problema, seja o que for. Cada um expõe o seu problema ali. Nesse caso, como o meu marido estava dentro de uma comunidade terapêutica, o assunto comum entre nós era a drogadição, dependência química. Então todo mundo falava de dependência química. Ok. Ah, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. É possível que essa metodologia do amor exigente seja utilizada também por alguma comunidade terapêutica, ou por alguém, ou por algum outro grupo que queira se utilizar dessa metodologia? É possível também? Deixa eu lhe explicar. As comunidades terapêuticas, elas podem ter acesso à literatura do amor exigente, como essa comunidade que o meu marido se utilizou. Mas não era uma reunião do amor exigente na sua essência. Entendi. Na sua metodologia. Entendi. Mas qualquer comunidade, qualquer pessoa, pode ir lá na livraria comprar. Comprar. Como ele é autoaplicável, tem coisas que eu não preciso do grupo. Eu compreendo, mas muita coisa eu preciso do apoio do grupo. Ok. Maria de Jesus, o que levou você para o amor exigente? O que levou, o que me levou, foi a dor. A dor. Na época, eu era esposa e sou mãe de um dependente químico. Esposa de um dependente químico e mãe de um dependente químico. Então, eu vivia assim muito alienada, muito desnorteada. Não sabia mais o que fazer. Já tinha procurado tudo que você possa imaginar. Principalmente, que eu vejo assim, sabe? Quando é marido, quando é o pai. Sabe, a gente não fica tão voltada para aquilo. Mas quando é filho, nosso amor é incondicional. Aquilo mexeu muito com você. Aquilo mexeu muito. E você precisava de um suporte. Isso. Eu queria, na verdade, eu queria mudar o comportamento do meu filho. Porque eu não queria mais que ele se drogasse. Eu não queria que ele se drogasse. Mas eu não sabia o que fazer. E aí, eu conheci o programa do Amor Exigente. E lá, com a convivência, com a frequência, as reuniões. Eu ia para tudo quanto era grupo. Mas como eu conheci o Amor Exigente, eu me identifiquei logo também, que eu vi que era um problema de comportamento. Eu era uma mãe muito permissiva. Eu não deixava meus filhos viverem as consequências das escolhas deles. Quer dizer, o grupo levou você a perceber qual era a sua participação na problemática do seu filho. Com certeza. O Amor Exigente, ele faz a gente perceber essas coisas. Ele não culpa os outros. Ele implica você. É isso? Por isso que ele é exigente. Você se olha primeiro. Primeiro para mim, né? Por isso que é primeiro para mim. E aí, eu comecei a perceber os meus comportamentos, as minhas desordens. E comecei a mudar. Comecei a mudar. Com a mudança no meu comportamento. E pelo nosso comportamento afetar o comportamento do outro, aí começou todo um processo de mudança também na minha família. E quanto tempo você passou para poder ter um resultado assim no... Olha, muito tempo. Chorando também muito? Chorando muito, muito. A minha história é quase parecida com a dela, né? Há muito choro dentro do grupo. As pessoas quando chegam choram muito, é? Porque estão sofrendo, não é isso? Isso, é. É muita dor, sabe? É muita dor. Principalmente para as mães que estão ali. A gente vê os nossos filhos, né? E aí, graças a Deus, foi preciso também. Porque não é só ir para um grupo, né? Ah, chega lá. Porque eu fiquei fazendo isso. Eu fui, comecei a perceber que eu tinha que mudar. Só que mudar dói, Theo. Você parar com seus comportamentos inadequados, isso dói muito. Mas era preciso. E aí entra, assim, um fator primordial para mim. Que foi a espiritualidade. Eu comecei a perceber no grupo, né? Que havia uma espiritualidade. E eu tive meu encontro com meu Deus. E aí a coisa muda muito também, né? Porque aí a gente cria força, cria coragem para mudar aqueles comportamentos. Faz as metas, né? Porque tem que fazer. Você coloca uma meta para você, numa semana, você tem que fazer. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Por quê? Porque é através do cumprimento dessas metas que você vai mudando. Aos pouquinhos. Porque quando a gente chega no grupo, a gente vê que são tantos comportamentos que a gente precisa mudar, né? E aí fica naquela angústia. Meu Deus, tem tanta coisa. Há muita gente que escuta falar do amor exigente e pensa que de repente chega lá e vai encontrar uma mudança rápida e depois se depara, percebe justamente que não é bem assim a história. Porque eu estou envolvido, eu faço um monte de coisa que eu preciso. Quando eu olho que a situação não é essa, eu me deparo que a coisa não é tão simples assim. A gente quer uma receita pronta. É, receita pronta. E não existe uma receita pronta. Porque é você que tem que fazer a sua receita. É você que tem que fazer as suas escolhas. É você que tem que mudar. E realmente, mudar dói. São comportamentos que a gente carrega, né, ao longo de muito tempo. E esses comportamentos, você se depara com eles e você percebe que eles, não é que você tenha... Você tem responsabilidade no processo das coisas que acontecem ao redor de você. E aí você decide, não, agora... Eu não sou inocente. Isso, exatamente. O programa do amor exigente diz pra você eu não sou inocente. Que em geral a gente quer se livrar do problema. Não, a culpa é de todo mundo, menos minha. Eu não tenho nada a ver com isso. O amor exigente vai dizer pra você o contrário. Você tem muita coisa a ver com o seu problema e com o problema dos outros. Não é isso? É verdade. Ou estou errado. Ou já vista a responsabilidade social aí. O amor exigente é um programa de proteção social. Você já pegou a essência, é isso aí. A gente chega achando, não, eu sou perfeita. Eu sou um santo, eu sou perfeito. Eu sou um coitadinho, vou chorar, ninguém me ama, ninguém me quer, eu como sou bom, sou bom pai, sou bom marido, não é isso? Ou sou boa esposa, ou sou boa filha, e aí eu choro, choro, choro. Opa! Quando eu começo a perceber que o ingrediente que eu coloco na panela também contribui para a confusão, para o sofrimento dos outros. É isso que dói, não é isso? Ou estou errada? Não. A dor é essa que você percebe, que você também faz mais bagunça que os outros. No programa do amor exigente, existem 12 princípios básicos, e elas vão explicar para nós, a gente vai tentar rapidinho falar sobre esses 12 princípios. O primeiro, o problema da família tem raízes na estruturação atual da sociedade, é o primeiro princípio, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre eles, sobre os 12 princípios. Eu quis dar apenas o início para você não sair daí. Tá bom? A gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando do programa Amor Exigente. Estamos recebendo as coordenadoras do programa Amor Exigente, a Eranide Girardi Camargo, e a Maria de Jesus Albuquerque. Estão nos explicando rapidamente no programa. É uma hora, mas é tanta coisa que não dá tempo nem de a gente conhecer todo o programa e todos os passos, enfim. E antes de chamar o Apoio Cultural, falava que o programa tem 12 princípios básicos. Li apenas o primeiro, que eu queria que elas comentassem para nós um pouquinho. Não vai dar para ler e comentar todos, mas eu vou ler os 12 princípios, que acho que elas vão dar uma fala geral sobre os princípios. Os problemas da família têm raízes na estruturação atual da sociedade, é o primeiro princípio. O segundo, os pais também são gente. Interessante esse. Terceiro, os recursos são limitados. O quarto, pais e filhos não são iguais. O quinto princípio, a culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. É verdade, porque as pessoas ficam tão culpadas e acabam não agindo. O sexto princípio, o comportamento do filho afeta os pais, e o comportamento dos pais afeta os filhos. Sétimo princípio, tomar atitude precipita a crise. Oitavo princípio, da crise bem administrada, surge a possibilidade de mudança positiva. Depois temos o nono princípio, que é na comunidade as famílias precisam dar e receber apoio. O décimo princípio, a essência da família repousa na cooperação, não só na convivência. O décimo primeiro princípio, a exigência na disciplina tem o objetivo de ordenar, organizar nossa vida e de nossa família. O décimo segundo princípio, amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, oriente e exige. São princípios interessantes. Vocês trabalham isso nos grupos? Sim, trabalhamos nos grupos. São princípios riquíssimos, Théo. Eu estou vendo. Raízes culturais é o nosso primeiro princípio. Tem um leque de enfoques que nós podemos dar. Eu vou citar apenas um deles. Nossa família tem valores que nós precisamos resgatar. A honestidade, a pontualidade, os valores morais e éticos. E, muitas das vezes, nós esquecemos desses bons exemplos que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. Por exemplo, um valor que eu trago do meu pai. Meu pai era muito honesto. O valor que eu trago da minha mãe. Minha mãe é muito autêntica. E, de repente, como tem influência da sociedade, a gente acaba envolvido nessa era toda tecnológica. Parece que os valores vão se perdendo. Uma boa conversa. Você falava há pouco sobre a questão da internet, que, principalmente, o jovem de hoje está totalmente voltado. Num lar, agora, cada um com o seu celular, cada um fica num cômodo da casa. Já não se conversa mais à mesa, já não se faz mais as refeições juntas. Cada um no seu canto, conversando no mesmo lugar, no mesmo espaço, pelo celular, pelo WhatsApp. Então, esses valores precisam ser resgatados. Não. Tem um momento para você utilizar, se utilizar das redes sociais, mas tem um momento que é bom a gente se olhar, conversar olho a olho. Esse é um dos valores que a gente precisa resgatar. E a nossa família tem marca boa também, as marcas boas da família, aquelas marcas que marcam a nossa família, aquele almoço de domingo. As potencialidades que a família tem. Exatamente. As qualidades, as virtudes que a família tem. Então, esse princípio vem resgatar tudo isso aí. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando, por exemplo, alguém em casa pode estar perguntando, é, mas eu vou para lá, você estava falando assim, mas no caso da esposa, por exemplo, que tem um marido que está usando droga, mas ele não vai para o grupo. Aí ele não vai mudar. Adianta ir para o grupo. Mas eu fico pensando, mas ele não pode não mudar, mas você muda. É essa a lógica, Jesus? Ou estou errado também? Não, você está certíssimo. Ele não muda, mas você muda. Isso. E quando eu mudo, eu crio possibilidades para o outro mudar também. Porque se eu, por exemplo, como acontecia com o meu filho. O que acontecia com ele? Quando ele usava droga, ele passava cheques, ele chamava o táxi e mandava eu pagar. Ele não ia trabalhar e eu mentia para o patrão dele que ele estava com diarreia. Quer dizer, tudo isso, se eu parar de fazer, não vai afetar o comportamento dele? Vai sim. E foi isso que eu comecei a mudar também. O grupo fez você refletir sobre isso. Então, o grupo faz. A sua codependência, porque era uma codependência. É, justamente. Você foi no ponto. Nós somos codependentes, só que em recuperação é diferente. O codependente em recuperação, ele começa a se olhar, ele começa a prestar atenção nele, e começa a ver todos os pontos que ele precisa mudar. O amor exigente ajuda também pessoas que, na violência doméstica, porque às vezes a gente vê muito caso de pessoas que vivem em relações de violência dentro de casa. Ajuda isso também? Ajuda. Todo tipo de violência, de comportamento, o amor exigente ajuda. Por exemplo, uma pessoa, uma mulher, que sofre violência doméstica e tem vergonha, não denuncia, porque hoje a lei ampara a mulher para que ela possa ser resguardada do seu direito de ter uma vida honesta, sem violência. Ela indo para este grupo, partilhando aquele sofrimento, aquela dor, ela vai ouvir os retornos, a partir daí, e esses retornos vão ajudá-la a se fortalecer emocionalmente. A se empoderar, né? Isso. Aí busca uma ajuda psicológica que muitas vezes é necessário. Aí pode fazer uma denúncia, aí pode receber a ajuda da justiça, da lei que possa ampará-la. E ela começa a se olhar também. Por que eu estou apanhando? Por que eu estou permitindo isso? Por que eu permito que o outro faça isso comigo? Minha grida. Exatamente. Porque o problema não está no outro, está na gente. Eu que permito que você faça alguma coisa para mim. Quando eu digo não, opa, está bom, não quero mais, aí a parada, quem ganha sou eu. Então isso facilita, vai ajudá-la a ter coragem. E aqui o grupo do Amor Exigente, ele se reúne, é uma vez por semana, pelo que vocês estão falando, é uma vez por semana, em três locais. Você que está acompanhando o programa, anote aí, em três locais. Às segundas-feiras, às 19 horas, na paróquia de Santa Ediviges, que a gente manda um grande abraço aos paroquianos de Santa Ediviges, que sempre acompanham o Janela Aberta, às 19 horas, é a paróquia lá do Panorama 21. Então, todos os paroquianos de Santa Ediviges, é só quem tiver necessidade, só ir lá na paróquia de Santa Ediviges, às 19 horas, todas as segundas-feiras, aí depois, às 19, 21 horas, vai insistir ao Janela Aberta, né? Depois o nosso programa passa às 21 horas. Às quartas-feiras, às 19 horas também, na Escola Gênesis, aqui na Travessa do Chaco, entre Duque e Visconde, na Escola Gênesis, na Travessa do Chaco, entre Duque e Visconde, quarta-feira, na Escola Gênesis. E no sábado, no Lar de Maria, aqui em São Brás, mas é às 16 horas, porque no sábado, se é 19, é ser ruim, é 16 horas, no Lar de Maria, não é isso? Isso. Hoje nós temos reunião, né? No sábado, às Lar de Maria, às 16 horas, que é às 16 horas, lá no Lar de Maria, que é lá em São Brás. Então vamos repetir. Segunda-feira, às 19 horas, na Paróquia Santo de Vídeos, no Panorama 21. Quarta-feira, na Escola Gênesis, que fica na Travessa do Chaco, entre Duque e Visconde, também às 19 horas. Somente no sábado, é às 16 horas, lá no Lar de Maria, em São Brás. Os telefones, anota os telefones, para que você possa, também se comunicar com a Iraneide, e com a Maria de Jesus. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, conversar com elas, já coloquei aqui para você, mas eu vou falar. 9, 8, 8, 39, 8, 9, 30. E o 9, 8, 8, 8, 34, 48, 22. Repetindo, 9, 8, 8, 8, 39, 89, 30. E o 9, 8, 8, 8, 34, 48, 22. Há um site também, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o Amor e o Desenso, o Amor Exigente é www.amorexigente.org.br. www.amorexigente.org.br. Vocês têm esses grupos, eu sei que é sigilo, mas há muita gente procurando, como é que vocês fazem para formar mais um grupo? Ou como é que funciona isso? Porque eu realmente não sei. Inclusive, nesse final de semana, nós tivemos o primeiro curso do Amor Exigente, que aconteceu no sábado e domingo, e esse curso foi voltado para novos voluntários, que queiram chegar no Amor Exigente. A gente forma novos voluntários. E como é que funciona, por exemplo, uma pessoa que participa do grupo, por exemplo, vocês coordenam um grupo, não é isso? Isso. Aí alguém que participa do grupo vai abrir o outro grupo. Funciona dessa maneira? Funciona dessa maneira. Ah, tá. Nós preparamos as pessoas através de... A pessoa precisa assistir às reuniões num mínimo três meses, acompanhando a gente para ler. Viver a metodologia. Isso. Não pode ler só os livros, né? Não. E aí nós fazemos os nivelamentos, nós reunimos todos os voluntários num determinado assunto, tipo, codependência, como você falou. E a gente vai estudar a codependência. E capacitamos as pessoas assim, dessa forma. Estudando, formando grupos e apoiando quando esse grupo já está formado. Há algum tipo de amor exigente, ainda tem um tempinho mais rapidinho. Para crianças, alguma coisa desse tipo? Sim. É uma coisa assim, muito bacana. Chama-se amor exigentinho. Amor exigentinho? É. Criança, a partir de dois anos, até treze anos. Como funciona? Pois é. A mesma metodologia, né? Das literaturas, só que de uma forma lúdica. Brincando, desenhando, cantando, teatro, esporte. E eles partilham, tem o momento das partilhas, das metas. Como começou o amor exigentinho aqui em Belém? Nós tínhamos um grupo de jovens, duas jovens de treze anos que frequentavam, e elas ficaram grávidas. E por conta disso, se afastaram do grupo. E nós queríamos resgatá-las. Então, vamos a Campinas fazer um treinamento. Como é que a gente vai fazer com essas crianças, que nós achávamos que iriam voltar com as mães e as pessoas não voltaram, as duas jovens, mas o grupo estava pronto. Aí nós começamos com os nossos netos, prevenção com os nossos netos. E depois foram chegando outras crianças. Hoje, são quinze crianças, e por isso que nós colocamos no grupo à tarde, né? Porque para a criança é melhor à tarde. Sim, claro. Ele é um subgrupo do grupo de pais, né? Que se reúne. E é muito interessante, muito bacana. Então, também, a pessoa, tipo, uma mãe quer ir para a reunião, mas não tem quem deixar o filho. Aí vai para o amor exigentinho, a gente cuida do filho, enquanto a mãe está cuidando dela no grupo para ela. E durante esse ano, vocês vão realizar algum evento do amor exigente? Vocês realizam alguma coisa assim ou não? Vocês têm, tipo assim, algum encontro, amor exigente, vai chamar alguém para dar alguma palestra, alguma coisa assim ou não? Pois é. Na verdade, nós já fizemos o nosso primeiro curso regional, que foi agora esse final de semana lá no Centro Social de Nazaré. Ok. Já fizemos. Continuamos fazendo esses nivelamentos, entendeu? Às vezes, a gente convida profissionais, às vezes, os próprios voluntários também, eles vão, né, fazer as palestras lá, dependendo do tema. Eu quero falar uma coisa, Teu, aqui, para as mães. Fale. Para as mães. Rapidinho. Não fique sozinha com sua dor. Tem solução, sim. Sabe? Ah, mas eu não tenho mais, não sei mais o que fazer com meu filho, com minha filha, com meu marido. Vá a um grupo do amor exigente, que lá você vai encontrar a solução. Não vai ser da noite para o dia, é um processo, né? Mas tem solução, sim. Temos grupos, como a Iraneide falou, do amor exigentinho. Temos grupos para cônjuges, né? Ah, o meu relacionamento com o meu marido está usando droga, a minha esposa está usando droga. Existe um grupo para você trabalhar isso. Certo. Tá? Ah, o dependente químico. Hoje, nós já temos aqui em Belém um grupo especialmente para dependente químico. Ah, ok. É o sobriedade com amor exigente. Às quartas-feiras. Hoje, nós temos esse grupo, né? Esse grupo que fica na Escola Gênesis, ele tem o amor exigente para cônjuges, o amor exigente para a família, para os pais, o amor exigente para dependentes químicos também. Só para completar, mas também se tem um marido precisando, porque a solução de mulheres ou também os homens podem participar? Os homens podem participar. Porque hoje também é um mundo, tem muitos homens sofrendo também. São suas mulheres. Sim, como tem. Nós temos também, gente. Há alguma colaboração que você tem que dar para participar do grupo? Não. Não, não, não. Não, não há nada. É livre. Ninguém pode dizer que não vou porque tem que pagar alguma mensalidade. Não, não, não. É importante isso, né? Não, não, não. Muito bem. Eu queria agradecer. A custo zero. A custo zero. E basta só participar. Você pode se modificar. Querer, se permitir, né? Se permitir mudar. Com certeza. O problema que às vezes não se quer mudar. É aí que está. Quer ficar naquela coisa, na mesmice e não consegue ter a coragem de mudar de grana aí. Tem pessoas que vão para o amor exigente sem ter problemas com drogas. Vão por outras razões. Alguém que cuida de alguém que está doente, doente terminal ou que está com diabetes e por conviver com aquela pessoa ali. Acaba ficando codependente, preso àquela pessoa. Tem gente que vai pela prevenção. Tem gente que não tem problema nenhum e diz, olha, eu quero ajudar vocês. Ajudar a causa. Nós temos uma voluntária, sim. E ela vai porque ela tem muito amor, quer se doar. Também pode se dizer, não precisa você esperar sofrer para conhecer o amor exigente. Eu posso dizer isso? Pode. E a pessoa, olha, está no amor exigente. Parece que está vivendo uma desgraça, um sofrimento. Não. Não. Você também pode também não esperar chegar lá, né? Exatamente. Para conhecer o amor exigente. Minhas santas, obrigado pela participação no programa de hoje. Iraneide, 30 segundos para as suas considerações finais. Pois é, quero agradecer muito a você seu programa maravilhoso que eu sei que todo mundo assiste. Eu vou passar a assistir agora, assistir uma vez. Muitíssimo obrigado. O amor exigente está de portas abertas para você. E queria dizer também para você que está aí do outro lado, venha para o amor exigente, venha conhecer o amor exigente e ficar cada vez melhor. Obrigada. Tá certo. Maria de Jesus, 30 segundos para as suas considerações. Só tenho a agradecer. Muito obrigada a você, a Fundação Nazaré, por essa oportunidade de nós estarmos aqui divulgando esse programa de qualidade de vida, né? Que mostra caminho de como você ficar cada vez melhor. Muito obrigada. O amor exigente está lá para quem quer qualidade de vida. Não aguento mais esse tipo de vida. Não vou permitir mais ninguém abusar de mim. Vá lá no amor exigente que você vai ficar fortalecida e vai se valorizar cada vez mais. Tá certo. Mais uma vez, sucesso. Espero que tenham tido sucesso também na vida, com o marido, com o filho também. Graças a Deus. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.